Fala aí galerinha, tudo bom? Ficou só, lá é Gabriel Poligno E vamos pra mais um vídeo deste canal Hummm O que que dá gravar Seis horas da manhã Gente Aqui é a vida do Biro Biro Nossa, me deu até um branco Agora, se é louco Não gente, o que acontece Mediante a tudo que aconteceu A gente ter falado sobre a maltenção E tudo mais E eu realmente achei que a gente Que teria uma junção Esse final de semana Como foi informado no fórum Porém, essa junção não teve E permanece assim A S99 parada Eu não fiquei muito feliz com isso Mas, às vezes, eu entendo Que nem tudo Sai como a gente espera E paciência, quem sabe na próxima semana A junção saia Ok? Bom, e o que aconteceu? Eu, como eu peguei o primeiro lugar Do ranking de consumo Eu ganhei 300k Então eu tinha aqui 312 312 Alguma coisa cá E agora somou Fiquei com 600 Tá? Então E agora eu vou estar mostrando para vocês Além do que eu vou fazer Eu vou estar mostrando para vocês Algumas coisas referentes A manutenção Tá ok? Bom Primeiro de tudo Vamos lá pegar o título da manopla É aqui Eu sou inevitável Requer manopla Bom, eu estou com ela equipada Vamos tentar com ela desequipada Vamos lá Eu sou inevitável É, bugou 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 e não funcionou Então Primeiro item aí Bugado Ok? Deus é paz Brincadeira Bugou Bugou Isso aqui está o que? Não tem Não tem mais isso Então Não tem Paranauê blindão Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Já apareceu Não Olha o cara pegou um negócio ali maneiro Aqui não tem nada Aqui também não Aqui Não Aqui tem o pacote da manutenção Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa Não Aqui também não tem nada Uma coisa que eu percebi Que um evento aqui continua Que é o cartão de cristal diário Então se você ainda não comprou Eu sei lá se eu tenho notícia Como é que eu ia saber, caralho? O pessoal me faz umas perguntas Que sabe que claramente Eu não tenho notícia nenhuma E os caras ficam me fazendo perguntas Desculpa Gente, eu estou um pouco chateado Eu assisto o jogo do Brasil ontem Não gostei da atuação do juiz Aquele filho da mãe Que roubou o Brasil Tá, vamos lá Voltando aqui Você ainda pode comprar aqui Se você ainda não Se você não conseguiu comprar Ok? Deixa eu ver o que mais temos aqui Dessa semana Vamos olhar aqui O que entrou E o que não entrou Entrou bugado Cartão de cristal Parece que ainda está funcionando A caixa hot Continua Recarga premiado Botar 100 reais Gamara dobrado Parece que ainda está aqui funcionando A benção Dos jogadores de 500 reais Do centenário Também continua Vamos lutar Isso aqui é permanente Aqui a Páscoa Game Soul O Coelhinho está ali O Coelhinho está aqui O que será que a gente vai ganhar? Ó Alma unida Top Começamos bem Deixa eu ver o que mais temos aqui Vamos mexer aqui A chegada Os jogadores não possuem nenhum nível VIP Poderiam ir A taxa Aqui é outra coisa Acordão do dragão É normal Aí aqui a colheita Aqui a colheita da A colheita da clareira E a colheita da árvore da vida Pacote do guerreiro Durante os eventos O programa de batalha Ele disse Olha está normal O verdadeiro valor Da anime está normal Tá Tá Isso Isso E é isso Só tem isso aqui Deixa eu olhar Cadê? Aqui Aqui Manutenção Então Então Eu sou inevitável Está bugado Ah Novos itens da roleta hot Vamos lá Roleta hot Aqui Vamos clicar aqui Vamos ver o que está aqui agora Olha Entrou as montarias Rapaz Blindão Hum Montarias Então Para a gente começar aqui Com chave de ouro Com ouro na chave Olha rapaz Kart game soul 2 Será que é o mesmo do coisa? Hum Vamos testar 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 Tá Vamos lá fazer o seguinte Não Vamos começar a gastar Aqui Que sono da porra Meu irmão Nossa Vamos lá Primeiro vamos achar Um determinado pacote Que custa 15k de cash E ele é um pacote legal Deixa eu ver aqui Onde está esse pacote Pacote Vamos saber você Esse aqui Pacote de quarto espacial estável Entendeu? Vamos comprar ele Vamos fechar aqui Vamos Usar esse pacote Pronto Aí a gente ganha uma porção de coisinha Ganhamos essas coisinha aqui Então vamos lá O primeiro vamos no patch Cabana E aprimorar Pronto Agora vamos em guarda roupas Aprimorar E não menos importante Vamos em estábulo E aprimorar Pronto Aqui foi o montamento Que eu ganhei no último evento Da jornada de consumo Vamos guardar aqui Feito isso Agora a gente tem espaço Então Eu tenho 97 pontos aqui Então eu vou Mas pelo menos Eu sou o mais curioso Deixa eu ver aqui Bom Eu vou comprar esse kart game Para ver qual é Ele não tem um estábulo maneiro lá Bota para cá Deixa eu ver aqui outra coisa Aqui a moto Moto fantasma Essa aqui gente Que eu falei que dá para fazer o Leviatão Dá um clique nela Aí tem as opções aqui Olha que bonitinho Para vocês Poderiam fazer o Leviatão Pronto Compramos Joga aqui dentro Deixa eu ver outra coisa aqui Que eu acho legal Olha 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 Essa aqui é bonitona Vamos comprar essa aqui Se eu acho bonitona Pega para cá Temos agora Alguns pontinhos apenas Deixa eu ver Essa aqui Legal Pega para lá E A moto celestial Aí eu tenho 30 pontos É melhor comprar duas montanhas de 15 Né Gabriel Porra Está buscando Vamos comprar essa aqui E vamos comprar Essa aqui Pronto Vamos jogar essa para cá E Essa para cá Vai achando que nós não está como Blindation Pronto Compramos essa parte aqui Vamos dar um ordenar aqui Para arrumar Para não ver Deixa eu ver O que nós podemos fazer aqui Bom Esse foi um dos eventos Qual é o outro evento? Reset de fundos Tá Espada e escudo Vamos ver se o espada e escudo Está lá Espada e escudo Aqui Espada e escudo Está aqui Deixa eu ver o que mais temos aqui Centenário Está ali Recarga premiada Está lá Novos itens da loja de contribuição Vamos lá na loja de contribuição Verificar se está tudo certo Olha Está Funfando Vai achando Bonitão Tudo direitinho Conforme Combinado Olha Eu tenho mil de contribuição aqui Então Ah é Falando em Bom coração do Éden Vamos lá em Inventário Simples itens Vamos em Coração do Éden E Continua bugado É Ainda está bugado Está no bugueixo Está no bugueixo Então Para vocês fazerem As fatas De Cerberus Cerberus Ou vocês juntam 10 mil de contribuição E compram o pacote Milenar Ou vocês compram O bom coração do Éden E vai fazendo Aos poucos O que eu não aconselho Melhor vocês juntarem 10 mil de contribuição E comprar isso aqui Bonitão Ok 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 Vamos lá Vamos ver O que mais temos O que nós temos Pronto Que bonitão Isso aí Então Confere Caixa hot Eu não fiz a DG ainda Mas como está ativo lá Eu acredito que sim Pérolas do recurso Que eu não vi aqui Vocês viram Será que eu vi ou não vi Pérolas do recurso Pérolas do recurso Pérolas do recurso Não 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 Eu acho que esse Pérolas do recurso Não entrou não Super colheita A árvore da vida Entrou Super colheita Da clara de estelada Entrou E a páscoa Entrou Estes ajustes aqui Da manutenção Eu não tenho certeza Se entrou Até porque No nosso Nesse servidor Aqui Não tem ninguém Que tenha Esse aqui Tem manopla Não tem manopla Deixa eu olhar Aqui em gold Rapazinho aqui Tem manopla Tem manopla Mas ele não tem A magia Então não come Não tem magia Aqui dentro Ele tá parado Vamos ver o One O One tira a arma Não dá pra ver Tira a arma E a coisa Aí complica Nem pra ajudar A gente no No vídeo Vamos ver se Se ele tem A manopla Se ele tem a manopla Se ele tem a manopla Rapaz Vamos ver se ele tem A magiazinha Não tem a magiazinha Quen 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 Deixa eu ver Outro boladão Aqui que possa ter Esse maluco Aqui é novo Caramba Dois cacau Esse aqui também Não tem Esse aqui Não tem Não tem Não tem Paciência Não tem Tá Vamos lá então E vamos aqui E ajustes Que teriam Teriam a manopla Pra saber se teve Alteração nos segundos Ah Vamos ver A redenção Caçada diária E um dia em vidalha Pra ver se já foi liberado Pra level 180 Vamos lá Corre Corre Na cidade Grande Tum 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 Tá Vamos lá Primeiro vamos Caçada diária Redenção E Ah tá O pátio Não dá pra ser O campo de treinamento Porque tem que mexer Num negocinho Mas Aqui Doutor Lé 150 Não daria pra testar Mas Eu tenho que entrar Na outra conta Pra testar Pera aí Vou dar uma pausa Aqui já vai Voltemo Voltemo Vamos aqui Com o nosso Guardinha Do S100 Deixa eu dar um teleporte Aqui lá Pra clareira Da clareira Vamos lá Vai feliz Vai tranquilo Agora só corre Porque Caraca Eu hein Pausa dramática Ai meu filho Só voa Tá Enquanto isso Enquanto isso Vamos ficar aqui na clareira Bonitão Olha Bonitão rapaz Vai achando Vai achando Não ficar de bomb Não tá não Vamos ver Se ele já tá Próximo De chegar Em algum lugar Agora Que ele chegou Aqui Agora Enquanto ele corre Vamos dar uma olhada Aqui na loja Vamos ver Se ele alterou Alguma coisa Apareceu Alguma coisa Nova Não 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 Cupons 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 Não retiraram Os itens Daqui Ainda Tinha Isso aqui Aqui Remove Reserva De HP Como assim Vem Que item Louco Não é Esse Se você Se esse item Já tinha E Explica Como é Que funciona Essa parada Aqui Não tem Nada 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 Pacotes Aqui Não tem Nada Pet Não tem Nada Contos Roupas VIP Outros Contos Vamos aqui Ver se tem Entrou Alguma coisa Nova Aqui Parece Que não Aqui No Consumer Ponte Também Nada De Especial Nada De Especial Aqui Não Temos Nada Vamos fazer um Chiquinho Aqui Bonitão Não 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 temos Nada Também E Acho Que é Isso Vamos ver se Nós chegamos Aqui Chegamos Cheguemos Então vamos lá Ver se a gente Leve a 180 Consegue fazer Algumas Coisas Lógico que mexeram A porra era bugadona Vamos lá Ver aqui Não Aqui Caçada diária Olha agora A gente consegue Fazer caçada diária Bonitão Só não entendi Ainda Por que eles Sempre Eu sou level 180 Eu botava Para o level 180 Entendeu Aí eles Continuam Botando Para o cemitério Mas Pelo menos Colocaram Agora Tem como Fazer Umas Contribuiçãozinhas Fazendo Caçada diária Deixa eu ver Outra coisa Aqui Um dia De vidalha Vem aqui Nessa menina Bonitinha Aqui Um dia De vidalha Olha Está funcionando Também Está até Correndo para lá Também Deixa eu ver Outra coisa Aqui Que também Pode ter E o outro É a Redenção Vamos lá Ver se está Funcionando A redenção Aqui Não Aqui Redenção Comprar Pergaminho Vamos Descer Aqui Seria Esse aqui De 116 Mais Deixa eu ver Se tem Outra coisa Aqui Seria Esse aqui Então Vamos Ver se aparece A opção Da missão Vou clicar Dois vezes Missão De redenção Ó Fua Gafanhoto Está aqui Bonitão Blindão Vamos deixar Essa porra Ver se realmente Está funcionando Porque Às vezes Aparece a missão Ali E pode não Estar funcionando Vamos lá Deixa eu ver Aqui Vamos para a gruta Dar uma porra Deu no amiguinho Aí aparece Esse item Aqui Agora a gente Dá um TP Dá um TP Citation Subiricudation Vamos lá Teleporta Daqui A gente Entra aqui Aí vamos Para a clareira Para a clareira A gente Vai lá Na MTC Aí daqui Você Teleportador Aqui Ilha dos Anjos A cópice Imperial L3 Nós Precisamos Ir para onde Cadê o item Aquele aqui Precisamos Ir para a cópice 5 Então vamos lá 4 E 5 Feito isso Vamos aqui Longe Se não me engano É exatamente Aqui Viu Viu Tive muita redenção Na minha vida Rapaz Pronto Opa Completou Aqui Vamos lá TP de novo Espera O TP TP Vamos lá Vamos lá Ver se está entregando Para a gente Passar a informação Certinha Vamos lá E E Boa Pequeno Gafanhoto Isso aí Viu que legal Realmente Está funcionando Está funcionando Confere Entendeu Tudo Essa parte aqui Está legal também Os Azustes Azustes Azuz Azuz Montou os quadradinhos Agora tem mais quadradinhos Está certinho Vamos ver Se mais temos Azustes Azustes Seria O Cudal Dos itens Da manopla Entendeu Só que isso aí A gente não tem como ver Porque não tem Quem disse que não tem Rapaz Espera que eu já venho Pessoal Voltando aqui Deixa eu dar uma aumentada Boa Aumentada boa Esse carinha aqui Aqui Tempo de recarga 5 minutos Joia da mente Tempo de recarga 5 minutos 10 minutos Bom Aparentemente A não ser que seja Aquelas modificações Que não aparecem Os números aqui Mas aqui Aparentemente Não Está funcionando Pelo menos É o que aparece aqui Deixa eu dar um Ligue aqui Na O nosso lerolero Tão bonitinho Cadê aqui Entendeu Não Aparentemente Não Está funcionando Então Quem tiver a manopla Que fez Os paranauê Comenta aqui Embaixo Está funcionando Ou não Ok Voltemos aqui Deixamos essa conta E voltemos aqui Ao Biro Biro Bom gente E esse vídeo aqui Ele vai ser Eu vou chamar ele De Novos bugs E novas atualizações Então Bom gente Espero que vocês Estão assistindo Esse vídeo Até aqui Não se esqueçam Se inscrever No canal Escrever Aquele like Compartilhar Nas redes sociais Lembrando Que Assim que nós Chegarmos Chegarmos É uma palavra Meio Esquisinha Mas Caga Assim que a gente Chegar A 500 Inscritos Vai ter um sorteio De uma conta De 3kk De ataque Isso mesmo Você que está começando Você quer ganhar Uma conta nova Para começar a jogar Para ser feliz E já começar Poderosíssimo Simplesmente Se inscreve Pega o celular Do vovô Da vovó Da titia Do padrasto Porque as pessoas Tem padrasto As pessoas Tem madrasto Pega o celular Delas E vai lá E clica Se inscrever Se a sua filha Assiste Kpop Se inscreve Com o celular Dela também Ok Muito obrigado A parte 1